Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje tropinha vou tá passando pra vocês aí a combinação mais top aí que vocês gostam do canal né velho, já trouxe outras duas vezes mas a Garena foi lá e mexeu mano, e nefou a combinação velho, e hoje eu tô trazendo de novo aí, caprigo pera aí, é a combinação do Kappa velho, eu tô trazendo novamente pra vocês tá bom, espero que a Garena não mexa mais dessa vez mano, parece que a Garena tá assistindo nosso vídeo, quando vê que a combinação tá boa, quer trocar velho, ó, já tamo chegando aqui no personagem de Maldonado Com essa doze aqui eu não passei, pode vir Sônia, pode vir quem for, quem, daqui leva tudo, ó, já passou um camisinho ali correndo, já já vamos grudar nele, rapaziada, deixa aquele likezão, se inscreve no canal se não for inscrito mano, compartilha pra quem tá precisando aí assistir um vídeo desse aí, que a pessoa é meio ruim no Kappa mano, passa pra ele aí pra ver se ajuda mano, no cara da Kappa mano, aqui também tem configuração de como dar Kappa hein, pera aí, eita, penei tudo Eita, já foi misericórdia, mano, que tiro cagado, mentiroso, roubado da peste foi esse daqui velho, na moral, o cara cagou um Kappa em mim de AWM Que moleque cagado viu, pera aí que eu tô descendo aí pra te encontrar de novo rapaz Rapaziada, já vai deixando aquele likezão, se inscrevendo mano, compartilhando, dando aquela força total no canal, beleza Ó, já vamos cair aqui mano, já tô vendo ali, parece que tá um alguezinho ali hein, alguezinho ali mano, pra quem tá ligado no canal aí mano Combuzindo o Kappa com algo que faz estrago hein, ó, já tem outro aqui embaixo, já vamos ver o que tem mais aqui de cima, ó, pegar aqui Junto, 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 ó, já vamos lá aqui cara de novo agora, pegar essa moedinha aqui, rapidão Rapaziada, aqui também tem configuração de como dar Kappa, como pegar Elite, como pegar Mestre, configuração na verdade, configuração de como dar Configuração de sensibilidade na verdade rapaziada, pera aí que eu tô confundindo aqui, tem configuração de sensibilidade, tem dica de como dar Kappa Mano, tem dica de como você confiar seu aparelho aí, tem várias outras coisas, beleza mano, se inscreve, deixa aquele likezão, pra tá apoiando nós aí E bora lá, ó, já vamos voltar nesse maluco aqui ó, eita, pera aí que tomei bala aqui mano, é outro cara já, ó, tá entrando lá na cabana lá Vamos rilar aqui mano, fala aí essa skin rapaziada, tá parecendo um CJ, não tá não, GTA, GTA San Andreas, tá maluco hein Beleza, o cara me deu a cara ali, vamos trocar aqui nossa arma aqui ó, tirar essa 12 velha peitudo daqui mano, que eu não gosto de tirar com essa 12 não Eu nem puxo Rapa com ela, só de dar no peito ela mata mesmo, ainda sem falar que a arma ainda é uma lança mano Galera ainda tem problema na cabeça de fazer umas armas assim Ó, tem raio de tirando aqui em cima ó, já bora voltar lá, vamos meter aqui a velocidade máxima logo aqui no maluquinho Já vou explicar rapaziada, cada habilidade aí de cada parte do combo tá bom, pera aí Deixa eu só ver se encontra o maluquinho pra quebrar uma bala aqui Vai mano, cadê o cara? O cara tirou aqui e sumiu, olha aí ó, tá ali humilhante ó, pera aí Já fui de vaso já Caramba, essa habilidade do caramba nunca funciona direito Vamos pegar aqui o negócio aqui ó Rapaziada, primeira habilidade é mano, habilidade ativa Que é a do... Caraca, que sei o nome dele mano Caraca velho O personagem corre aí mano, vou chamar de Flash, tá bom rapaziada Vou chamar de Flash por enquanto Esqueci o nome da habilidade ali do cara com certeza Mas, velho, vocês sabem qual que é a habilidade, vocês tão lembrando qual que é Pera aí que tem um cara de carro aqui, já vou falar sobre ela, beleza? Já era Nossa, era você que eu tava procurando, parceiro Vem aqui, matar de AWM de novo, vem Dá tiro na cabeça aqui, eu sou safado Já foi de vaso também Rapaziada, eu lembrei aqui mano, o Tatsuya A primeira habilidade ativa é a Tatsuya mano Que você tem uma carga ali Que te dá uma explosão de velocidade, mano Que dura 0,0.3 segundos, se não me engano Aumenta em 300% da sua velocidade, vai 150 Pera aí Eita, que senão eu vou morrer, pera aí Deixa eu só arredar um kit Fica aí no aberto pra tu ver o que vai acontecer agora, pera aí Ó, já tomou aquele capim, né? É, vai Fica aí no aberto e moscando aí, meu parceiro Vamos lá aqui rapidão, rapaziada Mano, primeira habilidade aí, mano Tragar aquela Tatsuya pra botar pressão Eita, o cara meteu o pé, hein? Como você vai dar muito capa aqui, mano, no jogo Por causa dessas combinações de habilidade Então é melhor ter o Tatsuya ali Pra tu botar o máximo de pressão no teu oponente Próxima habilidade dessa combinação aqui, mano Vou tá deixando já logo o Wolfra, tá bom, rapaziada? Pra vocês O Wolfra, pra quem não sabe Aumenta o dano de capa E diminui o dano de capa que você leva, mano Em 30% em ambos, tá bom, rapaziada? A casa do espectador ele aumenta o dano E diminui o dano em 30%, velho Se tu fosse dar 100 de dano no capa, mano Agora tu vai dar 130 Se tu fosse tomar 100 de dano no capa Agora tu só ia tomar 70 É uma das habilidades mais roubadas não É a habilidade mais roubada do Free Fire aí De habilidade passiva, tá bom? Ó, já tão trocando bala aqui em cima com o meu alvo Não gostei disso aí Já vamos chegar logo lá a milhão Tô chegando aí, maluco Não mata maluco não Que eu tô precisando dele aí Pra fazer kill Beleza, foi mais um Quarta de kill pra nós Ó, quebrou ali Vamos ver A linha Já tomou aquele escape insano também Você Você que é meu alvo, né? Eita, que eu tomei um capa aqui de escar, hein? Já tomei aquele capão de escar Pera aí, vamos lá Que rapidinho aqui O cara não avançou Achei que tava com pouca via também, hein? Derretei aqui, ó Eita, doidão Mas já pegou o fel no cocão, hein? Por isso que eu falo, mano Essa aqui é a combinação do capa, mano Se você não é inscrito nesse canal Você não sabe, você tá perdido, mano Se você não é inscrito, já se inscreve, mano Deixa o likezão aí embaixo Vai perder mais dicas aí de combinações Entre outras coisas no Free Fire, não, hein, mano? Depois vai ficar pra trás dos players E não vai entender nada Bora lá, rapazes Eu vou continuar aqui Essa combinação, né, velho? Ó, vou pegar aqui Próxima habilidade dessa combinação aí Que vocês estão vendo Que eu tô usando Que eu também agora Esqueci o nome do personagem Quando eu lembrar Eu falo É a habilidade que vai aumentar ali Em 30% A velocidade de movimento E vai aumentar Também Em 60% A precisão Quando você atira Movimentando pro lado Tá ligado? Tipo, tá dando aquela strafada Mano Essa habilidade pra strafe é muito boa Tu vai conseguir dar muito capa Com Pouco, tipo Movimento ali de strafe Tá ligado? Aquele strafe bem curto E rápido Sem dar Possibilidade do teu Oponente, mano Te dar capa Ou de acertar qualquer bala, velho Tu fica muito rápido No jogo, mano Ah, lembrei o nome da habilidade É o de boas, velho Taca o de boas aí, mano Que é sucesso, tá bom, rapaziada? Ó, já vamos subir aí Aqui, ó De boas nessa combinação Aqui do capa, mano Ele tá substituindo Outra habilidade Que a galera ainda mexeu novamente, mano E pra dar precisão pra gente Tive que colocar ele Que aí dá muita precisão O Uffro vai dar Mais dano de capa E ainda tem outra habilidade Que eu vou falar pra vocês Sem falar da nossa habilidade ativa Que é botar pressão de jogo No oponente, né, mano Quando dá um capinha Já rushou com tudo pra cima do maluco Nossa, mano Tem um cara lá dentro do gás Pegando o airdrop lá, ó Tá ficando vermelho lá, ó Acho que ele vai vir voando pra cá, hein Vamos ver Será que ele vai ficar Pegando esse airdrop inteiro? Cara, maluco Bora ver se tá aí Nessa parte aqui, ó Já doa alguns pipocos nele Quer saber, mano Eu vou Dolar naquele cara ali, hein Beleza, não tem ninguém, mano Que esse morrer aqui É muito bom pra o cara dar capa Principalmente com essa combinação Que eu tô usando aqui, ó Ó, tá aqui Ó, lá, lá, ele voando Sabia que ele saia voando daí Tá maluco, hein Ó, vou pegar aqui já, ó Beleza, não deu certo Vamos continuar aqui Bora botar pra ele ter gila agora Eita, aqui já tomou aquele capinha de 43, véi Foi pouco dano, mas Aqui tá de wolfra, tá bom, rapaziada? Então o wolfra dele Neutralizou meu wolfra Mas, vamos aqui por trás, ó Nem sabe que eu tô aqui, ó Ai, caramba, mano Agora foi erro meu Que eu peguei de mau jeito aqui no capa Deu ruim Opa, dropa Eita, caramba A dropa, caralho É pra rilar o kit aqui Eu tô apertando pra pular Beleza, cara, já meteu do anedinho Pra ruxar em nós Vamos ruxar nesse onloco, então Não deu a cara Vamos recarregar nosso armboa pra cima, mano Vem aqui Opa, já saiu voando Também já vou de carona aqui Vou dar só um pouco a rota Pra não cair fácil nele ali Não morrer, né? Eita, ele tá tendo 30 aqui, hein? Já tá pegando ali outro drone ali Outro dropa Eita, pera E já vamos descer nele Vamos deixar esse cara aqui, mano Sem... Sem chão, né, velho? Bora ruxar, velho Botar pressão nele Ó, ó Tá pegando as dropzinhas Vem pra cá Já tomou aquela sequenciazinha Agora tá vulnerável, hein? Agora tá propício pra... Pra cair aqui pra nós Se trancou? Não, não se trancou não Pera aí Uma bala Eita, eu tô tomando atira de todo lado Já bora rir lá logo Fica aí, bobão Eu falo até tomar bala Tudo com o teu lado aí Ó, joga esse dronezinho aqui, ó Pra dar aquela furada em nós Eita Caramba Também foi capa também aqui, hein? Do feio agora Bora rir um outfitzinho aqui Ó, aí nós tá pegando Lute aqui do coisa É isso O air dropzinho tá dando Lute pra nós Quando nós tá segurando aqui Beleza Esse cara que já foi de Comisbev Outra amiguinha que matou Eita Tá tomando balada de cima, ó Daí que eu vi o sangue Bora roxar nele então Caraca, mas tem cara Tudo que é lado nesse jogo também Vamos escandecar de novo, mano Hila, hila, hila Fica aí, bobão Fica aí Fica aí, bobão Ó o outro também Louco da cabeça Dá pra ser por aqui, ó Vamos sair já por aqui a milhão Rapaziada Última habilidade Dessa combinação aqui Tá bom Acabei esquecendo de falar pra vocês Tenta na panela aí No facão Estudiu o facão Agora o facão explode Não sei pra que a galera fez isso Última habilidade, mano Que eu sei falar pra vocês É a luna, mano O que ela faz? Ela aumenta a tua velocidade de movimento E a tua prisão O que importa aqui É a prisão Que ela vai aumentar Se não me engano A prisão não Desculpa Pera aí Eita, prego Ela vai aumentar, mano A velocidade Da taxa de disparo Tá bom, rapaz Em 8% Parece pouco Mas, mano Em armas que ela atira rápido, velho Quanto mais a taxa aumenta Melhor, é, velho Principalmente por isso que eu falei, mano Que a Alga é muito forte Com ela A Alga F40 Essas armas assim, mano Que ela atira rápido É muito forte com ela Porque, mano Se mudar um capa Vai ganhar aquela sequência de capa Insano, velho Por isso que ela é muito crucial Nessa combinação Opa, pera aí Olha o maluquinho aqui Sem falar E se pegar no peito Que ele pegou agora Vai amassar o cara, mano É muito rápido A velocidade de tiro Vai ser muitas balas E você ainda vai Ter uma precisão maior Por causa do Do de boas E se pegar no capa Vai ter muito dano Com muita taxa ali De dano de capa Por causa que Vai aumentar a velocidade de disparo E se pegar um tiro no capa Pega uma sequência muito boa E também aumenta o dano Por causa do Wolfram Que aumenta o dano Em 30% No capa, velho Por isso que eu falo Essa aqui é uma combinação Muito forte no final Uma das mais fortes Tá bom? Se não for até a mais forte Pra quem gosta da capa Aí, velho Experimente essa combinação Aí no seu jogo E vê se não faz Total diferença Na hora da gameplay Ó, tá vendo o maluquinho lá, mano? Tô só observando ele aqui, ó Lá pelo espelho lá Já vai esquecer Já vai esquecer que eu tô aqui Eu vou lá pelas costas dele, ó Ah, vou pegar aqui Pelas costas aqui Facinho, ó Já tomou aquela sequênciazinha De capa também Insana Vocês tão vendo, mano? É muito capa, velho Ó, vamos descer Será que cai aqui? Digiram? Opa, tem cara lá embaixo Já tomou também Aquela sequência de capa Insana Por isso que eu falo Olha essa combinação Onde é que te leva, velho Tudo bem que tava fácil Mas, mano É muito capa Pra todo lado Tem mais um cara Só que eu não sei Onde é que ele tá Encontramos ele aqui, rapaziada Tá lá na caixinha de compra Ali, ó Safado Se escondendo Já tomou aquela sequência De dois capa ali Insana, hein, mano Agora Dava aí pra cima, ó Vocês viram aí Que essa combinação Aqui não é brincadeira, não Vamos já botar Pra quebrar gila aqui Se ele jogar gila Eu quero ruxar nele Daquele jeito Beleza Tá vindo de granada Então a gente vai tentar Pegar por aqui, ó Bora um parceiro Dá cara Não quero ficar nada Desvantagem de morro Vamos ver aqui de novo Aqui tá facinho Puxar um capa nele, ó Olha jogando granada aí Granada não acaba mais não, é Ó, tem tudo na balinóis Não tá conseguindo Tá achando nada A gente tá dando brecha Opa, granada de novo Caraca Tá chato Mano, dá cara Uma vez só Dá de novo, vai Aí, tomou capa Já tá miado Daquele jeito, velho Como ele tá ruxando ele agora Opa Mano, esse cara foi esperto, hein Esse cara foi esperto Jogou o flashzinho aqui Já se ocorre lá pra cima Já agilou Agora ele tá na vantagem de morro A gente tá enrolado Mas a gente tá com Com a combinação do capa aqui Já tomou vantagem de morro de novo Gela Cadê? Tá conseguindo nada Já jogou ali o seu Dimitri Pra dar aquela rilada insana Mas a gente já vai Puxar aqui pra cima dele Ó, toma bala Troca aqui Vamos só quebrar o gelo Tem gelo É, tem mais gelo A gente tá a gente Cada tempo Quebrar muito gelo aqui não, hein Ó o CJ do GTA aqui, meu Posso servir? Dá cara pro CJ do CJ O que acontece Já vai que é uma mina, né Vai que o cara passa por ali Dá cara Já tomou aquele capinha de novo Pera aí, mano Se eu tivesse com a bola Da brilhada do flash aqui ativa Eu ia lá, hein Mas bora ficar relaxando aqui agora Fila aqui o negócio aqui Mano, tá muito brincado Eu vou quebrar esse gelo dele, hein Quebrante de gelinho aqui Já jogou o gelo do lado, já Eita, já tomou aquele capinha Pera aí Já era, mano Rapaziada Deixa aquele like Se inscreve no canal, velho Fique com Deus Até a próxima, velho Compartilha pra quem tá precisando E não esquece Deixar aquele like E se inscrever Fui Até a próxima, velho Até a próxima, velho